E aí galera, beleza? Foda no Lego, estou tendo mais um vídeo E a gente está jogando aqui Guard que Só que está aparecendo um bagulho aqui na minha tela E eu não vou parar o vídeo Só por causa desse bagulho que está aparecendo na minha tela Ó, é um cara Assim, normal Um cara feliz Ele é meio feio Ele é meio feio Ele usa um boné sempre Sempre um boné Sempre, sempre, sempre E ele joga aqui Está jogando um joguinho Mano, é um youtuber de terror, velho Você não está percebendo que ele está comando susto? Qual é um youtuber de terror? É muito fácil Pronto Meu Deus do céu, cara Ah, eu falei que eu estou aqui Eu falei que eu estou com o meu primo Estou aqui com o meu primo Beno também Que ele é o unicórnio matador Que eu falei assim agora Eu sou o no céu tem goiaba Jogamer é o Jogamer Porque ele que criou a sala E o unicórnio matador é o meu primo E o Mike E o Mike delinco é o Mike Obviamente, né? Exatamente Deve ser um youtuber que eu não conheço Porque foi o Jogamer que fez Denunciou Ok Que isso Ok, já sei Indiãos Ah, mano O Jogamer vai ganhar, velho Ah, já sei, mano É isso mesmo Nossa, velho Acertei Acertei até antes Esqueci Beno, desenha aí, cara Desenha dois caras, mano Zueiros Vai lá com cinza Daí a gente cobre tudo aqui Daí a gente vai Cobre aqui também Cobre com cor de pele Que desse dele Tem dois olhos Nossa, mano Muito fácil Aqui E daí a gente bota um Mano, desculpa Mas eu vou ter que dar uma dica, mano Aqui Ele é gordo Você sabe que ele é gordo Muito gordo Ele é magro pra caramba, velho Eu sei Por isso que Eu sei que eu vou Eu vou te dar Você dá a gente aqui Eu não preciso denunciar Red Tech Beno, como você não Como não Não é Não é Não é Não é Não é É o maior canal do YouTube, mano Como assim, velho É o maior canal do YouTube Nossa, mano Muito fácil E o youtuber que não tem Que tem Que não tem olhos Só tem Qual youtuber tem uma toca assim Azul Você sabe, né Mas é outro Eu achava que era muçulmano O que tem a ver com o muçulmano, mano? Ok, isso aí parece que tá dormindo Ele tem Ele tem Ele tem E daí tem E daí agora que vem O que Nossa, o cara Veio e já acertou Daí tem Daí tem assim, ó Uma tiazinha aqui Tá fácil, mano Tá fácil Parece que o cara tá dormindo Mas tudo bem Parece mesmo, cara Sério Parece muito Muito Ok, agora é o unicórnio matador Você que desenha Já sei que você vai receber Já sei que você vai ganhar Vai ganhar o canal que ele não conhece Porque, tipo, não conhece nenhum canal Eu, tipo, sou inscrito no meu canal O único canal Tô zoando Cara, só pra ter uma noção Eu botei o meu canal E o seu canal Não, você não colocou, né? Coloquei Você tá de sacanagem Com a minha Cara Que Deveia ter aproveitado E colocado o canal dele também, né? Sim, deveria ter colocado Três letras Que não tem nenhum vídeo, aliás Acertei GG GG Quem é, mano? O cara é amarelo, velho O cara O Simpson É o Homer Quem é o Quem é o único inscrito seu Que eu gosto Tem uma skin Dessa cor Misquinha laranja Eu não sei Eu sou inscrito? Sim Eu sou? Sim Ah, o droide Não, droide Sox, mano O Sox Day faz Mais Vídeo Tava inscrito aqui, cara Tava inscrito aqui Nas inscrições Mas você adicionou ele mesmo assim, mano Sim, cara Ok Mas não era o nome do canal dele? O nome do canal é Soxin Vamos lá Esse aqui não vai ser tão fácil pra vocês Porque eu sei quem é Vamos lá Não, não, não Volta, volta, volta Não, não pode Não é Minecraft Já acertei Você falou que é difícil Você falou que é difícil Eu já acertei Desculpa, mas Desculpa, foi mal Foi mal, mas falou Fa-lo Ó, Mango Ninguém vai saber o que é isso Tem a ver com você Porque o Mango é o caninho do Five Nights at Feles, né? O Five Nights at Feles sabe Minhoca com lepra Minhoca com lepra Meu Deus, é exatamente isso Ninguém vai saber quem é, né? Ninguém vai saber quem é Cara, seu dono É o Hitler Fa-lo Hitler Multiplier ainda Meu Deus Cara, o cara chegou muito perto Posso morrer? Posso morrer Multiplier Você pode Já que você é o dono da sala Você pode banir alguém da sala? Posso Não Ai, o gamer Ai, o gamer É o Flash Mas é do Coffee Por que é do Coffee? Como você não vai acertar, cara? A cara não ouviu, acertou Por que? Por que? Quem era? Por que estava tão bom? Estava tão bom Por que? Rapidinho Eu posso expulsar ele do jogo, sim Só por que eles iam uma vez, não Não expulsar ele, não Não, se ele fazer alguma coisa Ok Ok, foi dançado Que era? Era o do Coffee, mano O Amenic Amenic? Eu escrevi o do Coffee lindo, assim Você escreveu o do Coffee, sério? Você escreveu o do Coffee, mano? É, eu não, mano What the fuck? What the fuck? Tem um bagulho escrito em polonês ali embaixo, velho Eu só ia mesmo escrever o do Coffee, cara Mas é Amenic o nome do canal dele, velho Amenic o nome dele, cara Ah, ok Eu lembrei o texto que colocava no canal, né? Ok Você aceitou? Meu Deus, tá passando um avião aí Aqui não foi Pronto, eu fiz um jeito aqui que tá aparecendo Tá aparecendo aqui na tela A lista não, zoeiro Não vou deixar a lista não Mancada isso Eu tô na sua frente, cara Agora que eu notei Nossa, mano Mano, vou desenhar um cara, assim Mano, é... É tipo... Já, já deu, né? Já deu Só essas dicas aí Já é GG É malena, gente Vou desenhar um cara Vou desenhar um cara assim Desenhar um cara Pegando fogo Só pra... Só pra... Eu escrevi errado, será? Hum... Como que eu faço, será? Meu Deus Acabei de olhar aqui na minha janela, cara Tem dois policiais Chegados de dois ambulantes De dois... Bombeiros Cara, eu desenhei meio mal Se bem Lá na nossa quebrada Onde eu moro Tem um vendedor de goi... Ah, vai ver um ponto de ônibus Mano, eu tava... Desculpa, mas eu desenhei mal, mano Eu tinha que estar um escrito ali, cara Mas eu pensei que eu fui olhar lá pra fora E vi aí lá todo mundo Viram um monte de policial Tudo Tão perseguindo você, mano Descobriram a nossa sociedade iluminati Verdade Por isso que eu nunca falo onde eu moro, mano Nem a minha cidade, velho Porque, tipo... Vamos ver Eu já falei onde eu moro Oi, Luguinho Mano, por que todo mundo escreve, mano? Já tem dica definitiva Ah, não, mano Mas nem me espera Porque o cara desenhou um gol Dos Smurfs Com um M No meio Me explica Isso Eu não sei Eu não sei no negócio dele O cara tentou fazer um Browfish, mano Meu Deus, tá de sacanagem Que aquilo era um Browfish Também me acha Tá de sacanagem Que aquilo era um Browfish Minecraft, óbvio Minecraft, óbvio, né? Como se fosse óbvio Ninguém no YouTube tem canal de Minecraft, velho Isso que vai ser um canal de Minecraft Eu não conheço Eu não conheço Ô, Calango Cala rapidinho Eu vou banir o Galano Pronto Expulsar Expulsa esse Cara, hein, mano Pronto, eu expulsei ele Eu expulsei ele Um boné Um boné, um boné Tá faltando É o boné Não, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Tá bom, mano Mas tipo, tá muito Mas aí fica muito óbvio, mano Sabe Entender Entender Não, se você pintar de todas as cores É óbvio que vai Que vai ficar melhor Porque se você pintar Porque às vezes não dá o tônico Não consegue diferenciar aquilo do cinza Não Todos os gringos já foram É de Minecraft, né? Não é de Minecraft Não? Não Velho, não conheço nenhum de vlogs Que tem uma barba Assim Piu, piu, piu Piu, piu, piu O cara tá, olha só O ante O ante O ante Quem é? Não é ele, né? Nossa, nem sabia que você tinha colocado ele, mano Putz Mas o cara desenhou a barba errado também, né? O cara desenhou tudo errado Tudo tá errado Tudo erado Tudo erado Tudo erado Deu ante Deu ante Mano, ele não tem uma barba assim Ele tem um bigode E tem uma barba embaixo Caraca, na minha vez Nossa, Easy Easy, Easy, Easy Sério Vamos lá Não, não é possível Você já saber Agora vai ficar a parte óbvia Espera, o que é isso? Nossa Você colocou o Danny Lego Plays, mano? Sacanagem, né, velho? Não, não tem vontade Ele tá cego Ele é o... Ele não tá cego É o óculos dele, mano Óculos dele? O que é isso? Porque ele tá mexendo, mano Isso aí é uma corda Não é uma corda Cego Plays, mano Como assim um cego Plays, velho? Não, não sei Como assim, mano? Já sei Como assim, velho? Como assim? A mulher agora foi Início 13 Não, não Mano, tava muito fácil, velho O cara tava com uma Redstone Tinha até um Repeater Tinha até um Repeater É uma Redstone Mano, o que mais podia ser? Quem você tava pensando o que era, velho? Acho que eu já sei que ele pegou Acho que eu já sei que ele pegou Quem você tava pensando o que era? Eu tava achando o que era Eu achava que ele foi deixado Eu vou falar da noite Quem o nome? O que era? Quem era? Des... 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 Mano... Ah, não, mano Não Foi você que colou Foi você que mandou esse, cara Foi você que pediu pra colocar esse Ah, não, mano Isso tá de sacanagem, né, velho? Não, tá de sacanagem Não, tá Olá, pessoal Olá Minha vida Acabou agora Falou Eu vou afundar aqui na cadeira Falou, mano Põe pra baixo da mesa Falou Eu não aguento mais Eu não aguento mais Pronto Aí eu sei Pronto? Levantei da cadeira Eu já escutei Não, mano Por que o cara Tem que se desenhar Ele apagou Ele apagou Meu Deus, cara O que você escreveu de errado, cara? É que é The Creepers, né? Não só The Creeper Não, eu falei que é The Creepers Você tava escrevendo The Creepers mesmo? Eu tava escrevendo The Creepers oficial Só que com dois Fs Por causa que eu não sei The Creepers Gamer oficial Não pode ser The Creepers oficial Tem que ser The Creepers Gamer oficial Sim, claro Porque é óbvio, né? É óbvio É que eu tava pensando no inglês mesmo, cara Que no inglês oficial é isso mesmo Com dois Fs? É, com dois Fs Então, mano Tipo, o Spock não sabe muito Se você acompanha com o Spock Você devia saber Que não é de inglês, sabe? Que eu coloquei também O Capitão Sparco Você colocou? Ah, o Capitão Sparco tá de boa, mano Porque o Capitão Sparco É tipo, mais famoso de Minecraft Tá ligado? Ou será que ele encontrou The Noite com Daniel? Não, fera The Noite com... Quem sabe meu nome? Não, porque ele viu, mano Ah, era o Thaír, mano Ah, o Thaír? Ok Afinado nem colocou, né, Manu? Afinado nem posta mais vídeo, eu acho Eu nem coloquei cafeinado Nem colocou, né? Tá bom Ok, nem posta mais vídeo Ah, era o clone, velho Não sabia que era o clone Ok, o Brilho saiu O Brilho saiu, tudo bem Ele nem tá jogando mais Tudo bem Ok Tá bom Não, ele tá jogando ainda Deixa eu ler, deixa eu ler Deixa eu ler isso Não, não, não vai ele não, mano Ele tá ainda O cara escreveu no Concraft, velho Com K ainda Porque o cara começava com C E ele coloca com K Também tá apelando aqui, tá? Eu saí do jogo Você saiu? Não, cara, sério Inatividade? Inatividade? Como assim? Eu sou o problema da sala Eu saí do jogo também Você foi desconectada do jogo Pelo motivo de inatividade Desista ou plays Desista ou plays Nossa, mano, sério Pra mim você nem entrou ainda, velho Pra mim você tá... Não, eu tenho que esperar 50 segundos Pra eu poder entrar de volta Caramba, mano Caramba, mano Gravou tudo no outro lugar Ah, era o Wolf Como assim? Como assim? Como assim, mano? Como alguém pode desenhar Tão mal? Nossa, velho Você perdeu todos os pontos É Sério? Posso banir todo mundo se eu quiser Tudo bem Então você vai ter que me ajudar, mano Eu não faço a menor ideia Se colocou um monte de gente aleatória Que a gente não conhece E das outras pessoas conhecem Entendeu? Agora, agora, entendeu Que isso? Um cara com a base M.R. Triggs Que isso? Anjo Gamer, mano Não, não Isso, velho Anjo Caído Pera aí Eu acho que é o... Isso, velho Parece que é o... O Nark Nossa, mano Eu não acredito Não, velho Mas tem... Os caras tão de Skype No mínimo, mano Porque... Velho Velho, não é possível O cara ter acertado De primeira essa, velho E tem roupa azul Colocaram roupa vermelha nele Por isso que eu não entendi 3 Enes Que isso? Ninja Noob, mano Por que ele tava com o cabelo? Eu também não entendi Amarelo, mano Cara, eu também não entendi O que era isso Ah, mano Pô, velho Foi mal aí, mano Foi mal aí Fui banido Meu próprio salo Pikachu Gamer Esse mesmo Cara, eu... Você não sabia disso? Cara, eu botei também O Ritore da Kareno Da Keno Meu Deus, cara Tá tão bom, né? Cara, será que você não vai acertar, mano? Ele tem uma coroa, velho Eu sei, cara Quem tem uma coroa? Esse é um Minecraft aqui? Mano, tava muito fácil O que era foi isso? Tava muito fácil Vamos ver Se o RMG Acertar também de novo O pudim de batata, né? Porque o pudim de batata tava desenhando E tudo nada Todo mundo acertou Desenhando super errado E tudo mundo acertou Breno Tá de sacanagem Ah, não É outro Breno que entrou Meu Deus, cara Breno Breno, olha o cara que entrou Olha o cara que entrou Eu vou escrever que ele não merece o nome de Breno Mano Ele copiou o desenho do Cellbit, velho Copiou o desenho do Cellbit, mano Falou Falou muito Muito Desenha um coelho, mano Pelo amor de Deus, velho Matei A Formiga Eu acho, velho Você Você deve ter amnésia, cara Você tem claramente Você sofre com amnésia Isso Tô tretando com o garoto Você tá tretando com ele no No chat, mano Velho Você Eu ouvi o vídeo do Cellbit Ficou bom Não sou matado Estou sentindo Uma Treta Você não sabia disso já Pra também iluminati, né? Você sabia Eu que sou Eu não sou iluminati, cara Ele não pode roubar meu Pera Eu não sou iluminati Todos Cara, tem algum youtuber que não é iluminati, mano? Tem sim, ó Quem? Eu sou iluminati, mano Eu confesso Eu sou iluminati Eu sou iluminati Olha aqui Os caras do meu lado Me vigiando Olha os caras do iluminati ali, mano Eles tão me ajudando na gameplay Eles tão me ajudando aqui Fala aí Amigo Os caras do iluminati Não podem falar, infelizmente Porque eles são Céticos O leninho das gatas saiu Boa Boa Estou sentindo uma treta O cara saiu Tá escrito errado, mano Você escreveu errado Tá escrito errado, mano Alguém escreveu errado Porque eu não copiei Eu dei ctrl-c e ctrl-v Boa, galera No céu tem goiaba Venceu E Agora No céu tem goiaba, mano Bem, gente Eu já ficando por aqui Tchau que vocês tenham gostado Tchau, gamers Tem alguma coisa a dizer Tenho a dizer sim Foi muito legal fazer tudo isso aqui Porque eu sou dono aqui E vou expulsar Eu vou te expulsar agora Não, me expulsa não Expulsa por dia de bata Expulsa todo mundo Expulsa todo mundo Menos da gente Tem que ficar só nós dois aqui Ok Expulsa todos Todos da sala Expulsa todo mundo Caraca, a gente é muito FDF, mano Expulsa RMG O Vinicius O Maicaé Bão Breno, você tem alguma coisa a dizer? Você tá aí ainda? Eu sei lá Você tá aí? Você tá aí, Breno? Tô Fala alguma coisa Pra finalizar o vídeo Então, acaba o vídeo Pronto Ok Essa foi a melhor frase do mundo E esse vídeo vai ficando por aqui Comenta alguma coisa Deixa o like favorito E falou Meu Deus O que tá acontecendo aqui no mundo? Eu vou ser no jogo também Seja no jogo говорил Choi O que isso não acha Eu já fiz Eu já fiz E tadi Eu já fiz Meu Deus Doce Padi Obrigado.